Oi pra você que tá ligado no portal GCN, após o recebimento de mais de 11 mil doses do governo estadual, Franca começou a vacinar os idosos com 62 anos ou mais nesta quarta-feira. Durante a manhã, em média, a vacinação foi tranquila, eu estive em dois locais, mais cedo eu estive na UBS do Jardim Angela Rosa, lá havia fila, as pessoas estavam do lado de fora aguardando pra ser vacinadas, mas o processo de imunização foi elogiado por lá, o pessoal falou que tava bem organizado, estavam recebendo senhas, então tava correndo tudo tranquilo, apesar da espera. Depois vim aqui diretamente pro drive-thru do Parque Fernando Costa, conheci o Expo Agro, e no local tá mais tranquilo ainda, no máximo 5 carros, 6 carros são vistos ao mesmo tempo por aqui, não tem filo, o local recebeu cerca de 400 doses, mais ou menos 200 já foram aplicadas até esse momento, próximo do meio-dia, então tá bem tranquilo, quem tiver que ser vacinado com a primeira dose, inclusive, pode vir pra cá que não vai encontrar nenhum tipo de espera muito longa. Eu conversei com algumas das pessoas que foram vacinadas, e elas contaram um pouco sobre o que o imunizante contra a Covid-19, contra o coronavírus, representa pra elas nesse momento tão complicado da vida. Eu tô aqui com o Sr. Jorge de Souza, vai ser vacinado aqui na UBS do Jardim Angela Rosa. Sr. Jorge, qual que é o sentimento pro senhor nesse momento? É uma alegria, é uma felicidade, é ansiedade? É ansiedade, felicidade pra todos nós, brasileiros e pessoal do mundo, né? E nós todos precisamos dessa vacina, e se Deus quiser, nós vamos vencer essa guerra, contra esse Covid-19, se Deus quiser. É um misto de sentimentos então, né? Dá pra dizer. Tem acontecido muitas coisas tristes, então dá um feixe de esperança. É um feixe que eu já perdi seis amigos já, em fase de quatro meses, viajando pro exterior e no Brasil. Então a gente sente, e também pelo serviço também, que eu estou, bem dizer, parado por causa da idade minha, que eu não consigo trabalhar, ainda não consigo, viajo mais, mas não tô conseguindo trabalhar, devido a essa pandemia, porque onde que eu viajo, tá pior que aqui. Então o senhor tá ansioso em dobro, né? Dá pra dizer, pra poder voltar a trabalhar e retomar a vida normal. Retomar a vida normal. Quanto à organização, o senhor chegou aqui agora faz pouco tempo, né? Acha que tá tudo bem organizado, já recebeu sua senha? Pra mim tá ok, porque a esperança tá chegando. Então vamos aguardar e não pode se abafar agora que já chegou, né? Eu tô aqui com a dona Adair Taveira, tem 62 anos, foi vacinada aqui na UBS do Jardim Angelo Rocha durante a manhã desta quarta-feira. Dona Adair, como que fica o coração nesse momento? O que a vacina representa pra senhora? De gratidão e de esperança, pra que dias melhores virão, né? E que, com a graça de Deus, essa pandemia vai erradicar do povo, né? Que ela desapareça, que dê dias tranquilos pra gente, uma vida normal. A senhora tá grata pela vacina, então fica contente? Sem dúvida. Muito grata. E muito ansiosa pra voltar à vida normal, poder voltar a ver as pessoas, dar um abraço em quem conhece, em quem gosta? Sim. E como que foi o processo de vacinação aqui hoje? Você tá desde mais cedo, né? Já foi vacinada, inclusive. Tá bem organizado? Ficou muito tempo? Tá, tá bem organizado. Fomos bem atendidos. Os profissionais da saúde estão de parabéns, são muito atenciosos e dão todas as informações. Te mostra a vacina quando está colocando na seringa. Antes de aplicar, te mostra a dose e depois que te aplica, eles ainda mostram a seringa vazia. Eles têm mostrado todo o procedimento, então, pros vacinados? Sim. Vale a gente ressaltar que o público com 61 anos começará a se vacinar, de acordo com o cronograma, nesta quinta-feira, o de 60 anos, na sexta-feira, dia 7. Já os profissionais de saúde que não receberam a primeira dose da vacina até hoje, também devem começar a receber a partir da próxima segunda-feira, segundo o que foi divulgado pela Secretaria de Saúde aqui do município de Franca.